Pensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar a proposição da comissão e debater a situação de calamidade pública, financeira e orçamentária do município de Betim. Passa-se a terceira fase da reunião que compreende essa audiência pública. Já aqui na mesa conosco, gostaria de agradecer a presença do prefeito municipal de Betim, Vitório Medioli. Agradecer a presença do procurador-geral da Prefeitura Municipal, Bruno Ferreira Cipriano. Agradecer a presença do líder do movimento em legítima defesa contra a corrupção, José Roberto Marcelino. Agradecer a presença do secretário municipal de Saúde, Betim, Guilherme Carvalho. Agradecer a presença do deputado federal, Wellington Prado, que também está envolvido nessa luta. Registrar aqui com muito apreço, com muito carinho, a presença do nosso colega, ex-deputado estadual, Geraldo Pimenta, que fez um trabalho belíssimo aqui nessa casa. Agradecer a presença também do excelentíssimo colega, também foi deputado estadual aqui, Pinduca Ferreira. Agradeço aqui a presença do deputado estadual, Coronel Henrique, que foi quem solicitou essa audiência pública. Já, já vou passar para ele fazer suas considerações iniciais. E agradeço também a presença do professor Irineu. Passo agora para as suas considerações iniciais ao autor do requerimento. Sr. Presidente, muito obrigado. A presença do professor Irineu, deputado nessa casa, as demais autoridades já citadas. A presença do prefeito Vitório Medioli, em nome de quem eu cumprimento toda a população de Betim, aqui presente. Eu acho que, nesse momento, nós temos que refletir sobre o papel dessa Assembleia Legislativa. Eu sou um deputado de primeiro mandato, eu sou coronel do Exército Brasileiro e, durante 30 anos da minha vida, eu servi ao Brasil. E, nos últimos oito meses, eu comecei nessa minha nova e nobre tarefa de servir ao povo do meu Estado. E todas as demandas, todas as necessidades que chegam ao meu gabinete, de qualquer local desse Estado, dos nossos 853 municípios, eu procuro me envolver e me empenhar com a mesma determinação que eu conduzi a minha carreira nesses últimos 30 anos. E com Betim não poderia ser diferente. Eu tenho uma ligação afetiva com Betim. Sempre morei aqui em Belo Horizonte, mas minha família tinha um sítio ali próximo à Citrolândia. Eu frequentava sempre, nos finais de semana, a região. Então, prefeito, eu enxergo Betim como um prolongamento aqui da minha casa, faz parte da região metropolitana. E, nesses meus primeiros dias de mandato, tenho sempre procurado estar presente em Betim, ouvir as demandas da população. Eu tenho no meu gabinete um betinense como meu assessor, justamente por entender a importância dessa extensão e a importância de Betim no contexto do crescimento econômico de Minas Gerais. Nós temos lá importantes indústrias que geram emprego, renda, para a nossa população de Minas Gerais como um todo. E esse momento nos preocupa a todos nós. Eu tenho acompanhado pela imprensa, eu tenho acompanhado sempre em conversas com o doutor Bruno, procurador-geral do município. E nada melhor do que, nessa manhã, nós possamos ser o ouvido dessa voz que vem de Betim. Entender os impactos negativos, os impactos que as medidas que estão sendo tomadas hoje, judiciais, vão impactar no orçamento do município. Inviabilizando, inclusive, serviços públicos essenciais para a população. E essa é a casa de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E, nesse momento, nós queremos ouvir. Nós somos aqui o local da escuta, para entender toda a problemática, ouvir tudo que o município, o prefeito, o procurador... Temos aqui também o deputado que já tomou as suas providências, o Elton Prado, já me apresentou aqui as ações que ele está tratando junto ao TCU. Agradecer ao deputado doutor Jean Freire, presidente dessa comissão de participação popular, a importância desse momento para a cidade de Betim. Espero que, ao final dessa manhã, que ao final dessa audiência pública, saiamos daqui com algo concreto. Eu digo que a minha maior dificuldade dentro do Legislativo mineiro é, talvez, a morosidade da coisa pública. Eu vim para essa Assembleia Legislativa justamente para emprestar um pouco desse meu modo desoperante, desse meu modo profissional de agir, de sempre, após uma reunião, termos um fato novo, termos um novo horizonte para que possamos, de uma certa forma, apaziguar, amenizar esse sofrimento e essa ansiedade que toda a população de Betim tem com esse momento que eu considero grave. Por isso que nós trouxemos, abrimos as portas da comissão para a discussão dessa temática. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com todos vocês aqui na manhã de hoje para ouvir de cada um, após a participação das autoridades, como que nós, integrantes dessa Assembleia Legislativa, como representantes do povo de Minas Gerais, podemos tentar ajudar a fazer justiça. Pois este é o maior desafio de todos nós aqui dentro, fazer justiça, nada mais do que isso. E é um grande desafio, antes de encerrar minhas palavras, eu quero compartilhar isso com vocês, é um grande desafio ter sido votado em 707 cidades das 853 e verificar que nós não conseguimos estar presentes em todas elas. Mas Betim tem essa ação muito facilitada, pela distância, por estar muito próximo de nós, contem com o meu apoio, contem com a minha força, independente do resultado dessa audiência pública, ao longo do meu mandato, eu me coloco à disposição de cada um dos senhores e senhoras para atender qualquer demanda do município. Agradeço mais uma vez o deputado doutor Jean Freire e desejo a nós todos uma boa audiência. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel Henrique. Eu convido a fazer parte da mesa conosco o presidente da Câmara Municipal de Betim, Kleber Eduardo de Souza Rezende. Eu passo a fala agora para as suas considerações e já pedindo desculpas, porque ele já vai pedir desculpas que tem que sair, tem que ir para Brasília, ao deputado Hélton Prado. Bom dia a todos e a todas. Eu vou ser breve, queria cumprimentar o deputado Jean Freire, e cumprimentar aqui o coronel Henrique, o deputado Irineu, parabenizar a luta do prefeito Vitório Mediola, que o secretário Bruno, o secretário de Saúde, o presidente da Câmara e a todos vocês pela mobilização, os ex-deputados Pinduca. E queria dizer que essa dívida é um absurdo total, porque não existe dívida. E não é só eu que estou falando. Além de toda a vasta documentação que existe, nós pedimos para fazer uma fiscalização e controle, como se fosse uma CPI pelo Tribunal de Contas da União, que veio constatar o que a Prefeitura de Betim, o povo de Betim já está falando há muito tempo. A Andrade Gutiérrez quer receber 500 milhões, quase meio bilhão de reais, e tudo indica que, na realidade, ela teria que devolver. É uma fraude o que a Andrade Gutiérrez fez, é uma questão criminosa que tem que ser investigada, a população de Betim não pode pagar de maneira nenhuma, como aconteceu, inclusive, aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte tem dados, se for fazer uma investigação, a população pagou um valor absurdo, totalmente ilegal, através de uma fraude. Aconteceu isso em vários outros estados do país também. Inclusive, o próprio Superior Tribunal suspendeu na situação idêntica de Betim, de Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui dados, inclusive apontados pelo Tribunal de Contas da União, que está aqui. A investigação do TCU foi feita a nosso pedido, que a execução do contrato com Andrade Gutiérrez quer receber, se deu uma série de fatos potenciais de irregularidades. O Tribunal de Contas da União apontou falta de especificação de objeto do contrato, ausência de projetos, fiscalização falha, medições incompletas e sem confiabilidade, aditivos exorbitantes, e o valor do aumento contratual foi quase 300%. Não tem um laudo de vistoria para a entrega da obra, que isso é obrigado em toda obra, você tem que ter um laudo para a entrega. Então, totalmente irregular, totalmente ilegal, isso é uma fraude, é um roubo, nós temos que investigar todas as autoridades, porque não foi só o município de Betim, o município de Betim que teve a coragem de fazer esse enfrentamento, essa empresa, a empresa, reconfessa, inclusive, na Lava Jato, então, várias irregularidades, e a PFC continua em tramitação na Câmara dos Deputados, mudou a legislatura, tem um relator, nós vamos solicitar que tenha uma agilidade nesse processo, mas, enfim, eu só queria parabenizar a todos vocês, de forma muito especial, o prefeito Vitório Medioli, pela coragem, realmente a ousadia, de defender de verdade o povo de Betim, porque isso aqui é uma enganação da Andrade Coutieres, é um roubo contra a população de Betim. E, se for aprofundar, com certeza vai verificar que esse foi o mesmo modo de operantes que Andrade Coutieres fez em vários estados do Brasil, inclusive em Belo Horizonte. Então, é uma questão realmente muito séria, muito grave, isso aqui realmente é caso de cadeia. Foranel Henrique, parabéns aí pela iniciativa, pode contar com o nosso apoio em Brasília, nós vamos estar continuando, acompanhando todo esse processo, parabenizar o deputado Jean, parabenizar o prefeito Vitório Medioli, e pedir desculpa que eu não consegui mudar o horário da passagem, já estou em cima, estou super atrasado, mas pode contar com a gente, porque isso aqui é uma irregularidade e, com certeza, a população mais pobre é que vai pagar, porque não tem loja, se você pagar meio bilhão de reais vai fazer falta as pessoas que precisam de tratamento na área da saúde, que precisam de um remédio. Então, é uma causa realmente muito justa que o Poder Judiciário realmente tem que colocar a mão na consciência e fazer justiça, e Andrade Coutieres tem que devolver para os corpos de Betim, não a população separalizada. Muito obrigado, parabéns, valeu. Eu gostaria de agradecer a presença de Ricardo Jânio Lana, vereador da Câmara Municipal de Betim, e Tiago Henrique Jesus, presidente do Sindicato de Comerciários de Betim. Bem, eu peço desculpa aos dois colegas deputados, e a todos vocês, porque, como eu tinha dito aqui para o coronel Henrique, eu vou ter que me retirar dessa audiência, porque eu sou presidente da Comissão de Participação Popular, essa que está ocorrendo aqui agora, e ali no teatro nós temos ocorrendo também o PPAG, nós temos outra audiência pública também sobre a questão dos taxistas, também ocorrendo em outro local, e eu tenho uma reunião na cidade administrativa já marcada agora às 11h30. Mas eu não poderia deixar, quando o coronel Henrique apresentou esse requerimento, nós pedimos uma reunião extraordinária para aprovar esse requerimento, haja visto a urgência da situação. Então, eu fico muito feliz, eu acho que a Comissão de Participação Popular é isso. Eu, prefeito, quando eu vejo a quantidade de gente aqui, que nós tivemos que fazer extensão em mais dois locais para poderem assistir pelo telão, quem quiser, está sendo transmitido em mais dois locais. Quando a gente vê o povo participando, a gente fala, e essa audiência tinha que ocorrer realmente nessa comissão de participação popular, o nome já diz. Eu vejo aqui, esteve presente aqui, deputados de outro partido, eu vejo aqui uma questão suprapartidária. Eu vejo, pelo que me passaram, movimentos sociais organizados, prefeitos, vereadores, os dois ex-deputados aqui presentes, quando uma cidade se une nas coisas que os juntam e não naquilo que vos separa, a gente, a luta é mais efetiva, a luta é mais importante. Então, pelo sentimento que eu estou tendo aqui dessa audiência, e sinto realmente ter que sair, gostaria de ficar aqui até o final, contem comigo com a minha assinatura nos requerimentos de desdobramento e aprovar os requerimentos. Se apresentaram os requerimentos, já aprovo hoje mesmo, às 2h30, aqui na Comissão de Participação Popular, todos os requerimentos que vossas excelências apresentaram, e pode contar com a minha assinatura também. Eu, discutindo sobre essa questão desse viaduto, e vendo aqui os valores que me deram, uma situação da década de 1980, que vem perpassando até hoje, e que chega a um total, pelo que me passaram aqui, de 480 milhões para construir um viaduto, e agora bloquear, na conta da prefeitura, 47 milhões, não é isso? Eu fico pensando o seguinte, eu não sei se tem alguém aqui presente, mas, com certeza absoluta, em Betim, mora muita gente da minha região, mora muita gente, trabalha muita gente lá em Betim, do Vale do Jequitonha, com certeza absoluta. Não sei se aqui tem alguém presente do Vale do Jequitonha. Olha, Educa nasceu em Araçuaí, lá na Baixa Quente, não é? Isso. Isso. E o Vale do Mucuri, são as regiões que eu represento aqui. Mas eu fico pensando as mazelas históricas nesse Estado, e na nossa região, que é a que menos desenvolve nesse Estado, e pensando o que se faria com 480 milhões lá. com certeza o prefeito Vitório Medioli é conhecedor, por exemplo, de uma BR que data de mais de 50 anos, idealizada por JK, que é a BR-367, e que até hoje está sem terminar, sem concluir as suas obras, que tem ponte de madeira, e que, com a metade desse recurso, faria o que falta para fazer lá, e agora uma empresa cobrando por um viaduto. Olha, são muitas obras nesse Estado, e é importante aqui discutir obras, eu tenho um requerimento também solicitado, deputados, para discutir as obras inacabadas nesse Estado. São muitas. E muitas obras inacabadas na área de saúde. Eu sou médico. É difícil, e é difícil a gente compreende, prefeito Vitório, a dificuldade de terminar as obras. E quem mais sofre são os municípios. Quem mais sofre. É verdade, é verdade que o Estado deve à União. É verdade que as prefeituras, algumas vezes, devem ao Estado, SEMIC, COPASA, mas é verdade que a União deve muito mais, muito mais ao Estado. E o Estado deve muito, nessa dança de credores, devedores, quem mais sofre são os municípios. Quem mais sofre é a população pobre. As pessoas vivem nas cidades, as pessoas vivem nos municípios, no campo e na cidade. E é ali que as pessoas sofrem. Verba alocada em recursos errados, obras superfaturadas, pelo que dá para fazer aqui. Acho que dava para fazer um viaduto passando de cima de Betinha até chegar aqui. Eu não sou engenheiro, mas, assim, é um absurdo. É um absurdo. E, como a moda agora, deputados, a moda agora é falar da caneta azul, eu fico pensando, por que que essa caneta azul, na mão de quem quer que seja, de presidente, governador, de nós, deputados e deputadas, do judiciário, não é usada para empoderar o povo. Era isso que deveria ser feito. Eu fico pensando, quantas questões relacionadas com saúde que até hoje não são julgadas. Que até hoje... É verdade que tem tempo isso aqui, mas é uma grande empresa que está lá. É uma grande empresa que deve muito a esse país. Que deve muito a esse país. Que já retirou muito desse país, com certeza absoluta. Então, eu quero aqui deixar aos caros deputados, aos vereadores aqui presentes. Eu fui vereador de uma cidade de 22 mil habitantes, sei também a problemática que o vereador enfrenta. ao prefeito Vitório Medioli, tenho aqui o meu apoio dessa comissão, para a gente estar junto nessa luta. Eu gostaria, deputado, de marcar uma visita lá. Eu quero conhecer esse viaduto. Eu quero conhecer o valor imenso que esse viaduto tem, saber de que ele foi feito, para chegar a um valor desse. Mas, sobretudo, eu quero deixar o meu abraço, o meu carinho, a cada morador, a cada moradora de Betinho. o meu muito obrigado e vamos à luta. Quero registrar a presença de Cristiane Gonçalves Souza Santos, diretor administrativo da Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice. Alguém da Andrade Gutiérrez foi convidado? Não? Seria interessante que eles estivessem aqui. Isso não comparece. É, mas também nunca comparece. Mas fica aqui o pedido a Andrade Gutiérrez que receba a nossa comissão, que receba os nossos deputados lá para dialogar sobre isso. Eu passo agora a condução dos trabalhos ao coronel Henrique. O nosso muito obrigado, coronel. Muito obrigado, senhor presidente. Assuma a presidência. Obrigado. Antes de passar a palavra ao prefeito Mediola, eu vou abrir aqui a consideração do meu amigo deputado estadual, o professor Irineu, para as suas considerações iniciais. Ele já abriu mão. Então, prefeito, eu abro essa, após a fala dos deputados, eu coloco à disposição do senhor esse microfone, a Assembleia Legislativa, mais uma vez, reafirmando o seu papel de ser representante do povo de Betim. O senhor tem a palavra. Desculpa. Estava distraído. Bom dia a todos. Obrigado àqueles que vieram de Betim aqui hoje, assumindo esse sacrifício de participar dessa audiência na Assembleia. Vivemos um momento terrível, angustiante, que pode representar numa nossa derrota, na verdadeira tentativa de sustar esse absurdo, uma calamidade incalculável. São recursos que faltarão para exatamente as pessoas mais carentes, as pessoas que precisam de ser atendidas no nosso sistema municipal de saúde. Nas creches, onde ainda não conseguimos inserir cerca de 6 mil alunos, é uma grande tarefa que nós temos. Mas não podemos nos delongar, temos que aproveitar cada segundo dessa reunião, dessa audiência, para mostrar quanto é absurdo tudo o que está acontecendo. Nós fizemos um quadro, o Bruno e eu procuraremos mostrá-lo nos telões, aqui, de maneira que também as redes de TV possam ver como se constituiu essa fraude. Não há sombra de dúvida que é uma fraude. Ontem, até porque nós acreditamos muito em Deus, Deus não vai permitir que uma injustiça tão grande possa se consumar, recebemos informações que o documento base de toda essa farsa foi falsificado. É falso. Oswaldo Franco nunca assinou nada. Nós estamos considerando que esse documento de Oswaldo Franco tem alguma legitimidade. A única legitimidade que ele deu é ao Ivair Nogueira, em 11 de outubro de 1991, de reconhecer uma dívida, dizendo que Oswaldo a tinha reconhecido. Só que esse documento é falso. Cronologicamente, ele foi encaixado dentro da sequência dos adjetivos. E vejam só, esse documento com data dia 8 de novembro, porque eu estudei ele ontem o dia inteiro, inclusive hoje de manhã cedo, esse documento datado de, veja lá, 8 de novembro de 1982. Essa é a grande fraude que permitiu Andrade Gutiérrez de cobrar essa absurda dívida. que assina Oswaldo Franco. Reparem, Oswaldo, que se escreve com V, é escrito com W. É possível uma secretária de um prefeito que redige um termo desse, não saber o nome, como se escreve o nome do seu prefeito? Impossível. Trocar um V com W não é a tecla ao lado. Portanto, são pessoas que já passou o tempo, Oswaldo já tinha morrido e precisava criar um documento que desse lastro para Ivair Nogueira e dizer, não, mas eu estou reconhecendo uma dívida que era do Oswaldo. Nunca reconheceu essa dívida do Oswaldo. Aqui nós temos o José Roberto Marcelino, que depois foi secretário de governo do Oswaldo Franco no segundo mandato, em 89, ele afirma, Oswaldo falou que não existia nenhuma dívida. Veja como as coisas agora começam a encaixar. Como é que Oswaldo falava em 89 que não existia dívida e em 82 teria reconhecido uma dívida? Tem um outro absurdo também que depois poderemos ver onde o Ivair Nogueira numa audiência, uma que na Assembleia e outra na Câmara dos Vereadores falam de maneira absurda. Eu nunca entendi porque seria uma grave falha que ele cometeu. Fala, como a dívida não existiu? O BIO pagou. Como a dívida não existiu? O BIO pagou. Ele coloca em dúvida que a dívida existia. ninguém nunca colocou porque esse documento era dado como sagrado. Mas, como se diz, as mentiras têm pernas curtas. Isso despertou atenção. Depois vê Oswaldo escrito com W. Vamos verificar a assinatura do Oswaldo Franco? Não corresponde a assinatura de todos os outros aditivos. Não corresponde. Toda a grafia dela é contrária à mão do Oswaldo Franco. Ele jogava por um lado, essa assinatura joga do outro. É uma imitação da assinatura dele, mas é falso. Um perito, qualquer perito, matei o olho não dá para ver que não é a mesma mão que assina isso. E o que mais ainda chama a atenção em tudo isso, quem assina pelo Andrade Gutierrez? Sidney Antunes Filho. Quem que é esse sujeito? Sidney Antunes Filho. É um que cai dentro da sequência de todos os aditivos e são vários aditivos assinando apenas esse documento. Os outros documentos, todos, pela Andrade Gutierrez, são assinados por um tal de Rony quase resende, resende com Z. E tem como mostrar os outros documentos, pelo menos uma mostra dos outros documentos. Bom, procurando saber quem que é esse Sidney, é um sujeito que é um tipo um contabilista, um administrador de Andrade Gutierrez. Não era nenhuma figura habilitada a representar Andrade Gutierrez nessa obra. Quem era esse Rony quase resende? Esse Rony quase resende saiu de Andrade Gutierrez em 1990. Portanto, já não era mais funcionário de Andrade Gutierrez. talvez seja difícil entender o Ardil, procuro ser simples nas minhas palavras, mas esse termo assinado é um encerramento de obras, reconhecendo restos a pagar. Incrível. Há vários, cronologicamente, vários aditivos. e um que ainda prorroga a obra é de 1º de dezembro de 1982. Exatamente 22 ou 23 dias depois do encerramento da obra. Gilberto, você que é advogado, como é que pode fazer um encerramento da obra antes de um aditivo que prorroga. Portanto, outra falha na falsificação, além do W do Oswaldo, além da assinatura falsa, além desse estranho que assina, há um reconhecimento do encerramento da obra antes de outros aditivos que a prolongam. e todos assinados também antes e depois desse encerramento por esse irônio quase resente, que saiu em 1990. Eu não sou o Sherlock Holmes, mas aqui precisaria dele para dar uma explicação de maneira mais convincente. Esse documento foi fabricado depois de 1990. porque o Rony já não trabalhava mais. Aí não poderia assinar, digamos, mesmo que fosse forçado pelo presidente, superintendente, Eduardo Borges da Costa, que, na realidade, não pode desconhecer uma facadrua como esta, poderia ter empurado ele a fazer essa assinatura, mas ele não era mais. ele fundou uma empresa, a Tecotecnologia, em São Paulo, não morava mais aqui em Minas Gerais, e já trabalhava em 1990, fora de Andrade Guterres. Portanto, na sequência das várias prorrogações, jogam dentro, de maneira afoita, também a mentira tem perna curta, ela aparece, jogam sinceramente de obra. está criado o caso, a motivação de Ivaier Nogueira, em 1991, assinar. Mas tem outros documentos, fora de cronologia, entretanto, com dadas alteradas, assinados por um e o outro, porque Andrade Guterres, ela apoiou Oswaldo Franco, em 1989, para ser eleger. Isso é notório. Também, o secretário de governo, José Roberto Marcelino, Oswaldo, ele colaborou nos últimos dias a revelar alguns bastidores que Andrade Guterres bancou a eleição dos Valdo. Foi um dos principais financiadores, com uma condição, colocar o secretário da Fazenda e os dois principais assessores dentro da Prefeitura de Betim. Ou seja, a raposa dentro do galinheiro, fazendo documentos falsos, confundindo a cronologia e praticando essa absurda falsificação. Isso é um crime gravíssimo. Houve participação direta de algumas pessoas e outra por omissão. Em momento algum se contestou a consistência da dívida. Em momento algum se analisou com maior profundidade. Ela transitou em julgado em 2011. Quando eu assumi, em 2017, dia 9 de janeiro, vencia a primeira prestação de 3 milhões, 4 milhões mensal a pagamento dessa dívida. Aí desesperamos, porque já tínhamos recebido a Prefeitura com 138 milhões de dívidas em caixa, esse precatório, para pagar só de honorário de advocacia, 80 milhões fora o pagamento desse precatório. ou seja, um valor que chega próximo de 500 milhões. Uma Prefeitura com um bilhão e meio de dívidas, com uma dívida também fundada, ou seja, uma dívida constituída por empréstimos, operações, que gera pagamento de mais de 20 milhões por mês e uma situação de não quitação de fornecedores da saúde, da merenda escolar de 138 milhões em caixa. Aí, mergulhamos dentro dessa dívida. Mergulhamos para defender Betim. Conseguimos levá-la à frente. Convencemos, inclusive, em determinado momento, o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Eber, a chamar para si, porque era evidente a fraude. Ainda nós não sabíamos que essa aqui comprova cabalmente e essa aqui terá que ser levada à denúncia, crime, que nós daremos entrada, se possível, ainda hoje. Levaremos também ao Procurador-Geral da República, ainda com outras peças que foram ditadas, e aqui está a auditoria de várias outras irregularidades que constam de todo esse processo de Andrade Gutiérrez. tivemos que analisar também o que Andrade fez em outros municípios, em outros estados. Chegamos à conclusão que tem um setor que estrutura dentro desta construtora operações que fabricam créditos. É muito melhor fabricar crédito sem fazer obra do que fazendo obra, porque você fabricando um crédito lucro 100%. Leva para casa bolada toda. O último precatório que deu problema no Mato Grosso foi de 288 milhões do concedido para um acordo também que mais ou menos segue as regras perversas desse aí com Blairo Maddi. Aí o sucessor dele entrou, foi flagrada as ligações telefônicas, documentação, delatou que nessa precatória de 288 milhões, 104 milhões foram desviados, ou seja, pagos em propina. Em propina, entretanto, maliciosamente escondida, porque o precatório foi negociado, vendido a um valor e a um doleiro, a um doleiro que distribuiu 104 milhões em propinas a mando do Blairo Maddi. Mas, tendo uma sequela também de outros precatórios, um que foi reconhecido pelo STF como uma fraude exatamente igual a essa, um reconhecimento de dívida, sem lastro, sem documentos, sem obras, seja restos de obras, você pega o argil que usa nesse reconhecimento e fala, olha, conforme medição anexa, conforme isso, não tem anexo nada, não tem nenhum documento anexo, remete a uma documentação anexa que sequer está no processo, sequer alguém contestou que não há esses anexos, seja, fabricam, outro reconhece e depois, para tirar a responsabilidade do executor principal da fraude, que é quem assinou em 1991, cria um documento de 82 para botar na conta do Osvaldo, entendeu? Como, o que que aconteceu? Pois bem, nós estamos fora do prazo, fora do prazo porque já foi julgado, transitou em julgado. Entretanto, no dia 8 de agosto de 2018, o STF, Superior Tribunal Federal, máxima instância judiciária desse país, decretou a imprescritibilidade de créditos gerados com fraudes e dolo contra erário público. Exatamente como isso, é fraude, dolo, falsificação contra o erário de Betim. Isso não está prescrito. Isso é um direito nosso de levar até a última instância. Espero que essa audiência seja gravada e chegue ao conhecimento do presidente do Conselho de Administração da Andrade Guterres. Essa empresa que fez um acordo de leniença que tem que ser reaberto porque, nos casos dos precatórios, há muita coisa errada que não é difícil de se comprovar. Esse é um modus operandi, é uma forma de se criar créditos fictícios é falsidade ideológica, é falsidade documental, é um crime que sequestra recursos públicos, sequestra recursos que vão para a população. Essas pessoas também, é uma forma de gerar mortes na fila do SUS, sem olhar no olho da vítima, porque ele tira esse recurso de maneira argilosa de um processo com a conivência de lobistas, advogados. Eu me permito também dizer ao advogado que várias vezes me ofendeu em todos os recursos, que ele também é culpado disso. Nós vamos representar a OAB, porque quem defende um caso como esse, tendo conhecimento da falsidade que tem lá dentro, ele colabora com o crime, ele é cúmplice de crime, pode ser o maior professor na face da terra, mas ele errou, errou. Nós temos que levar essas coisas até a instância definitiva, eu acho que na instância definitiva chegará, porque a justiça cabe a Deus, Deus aguarda o momento certo para fazer justiça, e ninguém escapa. Mas nessa terra, nós temos que lutar, nós temos que lutar, mostrar os direitos que tem a nossa população, porque provavelmente para a maioria daqueles que estão aqui dentro, e tem uma renda razoável, não vai impactar muito a retirada de dinheiro que vai alongar a fila do SUS, que vai deixar as milhares de cirurgias que hoje ainda não conseguimos atender se alongar. E a cada dia no nosso pronto-socorro chega gente pelo atraso na realização de cirurgia de vesículas, de hérnia, de pedra nos rins, gente que depois morre em consequência disso. Portanto, Betim, pagar essa pouca vergonha, essa falsidade para uma empresa que eu digo e assino embaixo é responsável pela maior corrupção que já existiu em Minas Gerais, isso é um absurdo. Como pode transitar em julgado com uma empresa, com o histórico que ela tem, de coisas absurdas, bilhões e bilhões que foram roubados da maneira mais consciente, estruturada, como estruturada essa. Cria documentos falsos, falsifica a assinatura de um prefeito que morreu, põe um outro a assinar que não é o procurador da obra, porque o procurador já tinha saído em 90, esses documentos foram realizados em 1991. Bom, eu digo uma coisa, é difícil entender para pessoas que nunca me listaram no campo do direito, no campo legislativo, eu já participei da CPI dita lá dos anões em 1993, da CPI que caçou colo, já passei por muitas experiências na minha vida que me abriram os olhos a não acreditar na primeira versão que a gente recebe, que é sempre a versão que mais tende a omitir e a ocultar, mas pesquisar, acreditar em frente, porque na realidade o que se sustenta é apenas a verdade, e as falsificações, as fraudes, as mentiras, as falsidades, elas acabam se desmanchando, como ontem, até talvez por uma intuição, até por uma pessoa que não tinha mais a sua consciência em paz, nos revelou, nos deu as dicas para chegar a mostrar isso tudo. Portanto, se nós já tínhamos inúmeras razões de contestar a dívida, hoje tem uma razão documental. Eu espero e faço aqui um apelo ao pessoal da Andrade Guterres para que retire essa vergonha, para que retire essa IN, eu sei que não vão retirar, mas isso seria a maneira de amenizar gravíssimas consequências que eles vão enfrentar nos próximos dias. Nós continuaremos, não vamos levar a Procuradoria-Geral da República ao Senado, ao STF, ao STJ, aonde for necessário. Abriremos queixas-crime pela imprescritibilidade dessa fraude. Se eles vão escapar da condenação penal daquela cível, não. E outra coisa, essa auditoria auditoria mostra que, em 1985, e aí, provavelmente, faltam documentos, foram subtraídos dos arquivos, foi pago não apenas esse suposto resto a pagar que nunca existiu, nunca. Não existia, em 1982, esse resto a pagar, mas foi pago muito maior, muito maior, que representa mais que todo o valor da obra acrescentado em quase 50%. Esse dinheiro, Betim, tem direito a cobrar de volta, porque não há qualquer justificação a esse pagamento. Eu pagamento outros servidores, e agradeço esse servidor, que não querem aparecer, mas que têm amor para o Betim, e que entendem que não podemos destruir o nosso município, mostraram, olha, tem lá caixas no arquivo, mostram todos os pagamentos e as quitações feitas. Portanto, hoje nós temos todos os documentos que nos habilitam a pedir devolução desses desvios que foram feitos entre novembro de 1984 e janeiro de 1985, exatamente dia 8 de janeiro de 1985, quando o Brasil estava sendo redemocratizado com a eleição indireta de Tancredo Neves no dia 15 de janeiro. Uma semana antes, houve um pagamento que é superior a toda a obra e acrescenta mais 33%, não, mais 50% do seu valor total. é outra questão que é absurda e aí deixa, nos leva a entender esse crime. Como pode uma obra que, se for realizada hoje, que é aquele trecho de um quilômetro, 1.052 metros da Avenida das Américas e metade da ponte dita do Jacintão, hoje tudo isso não custaria mais que 20, 30 milhões e, na realidade, custou 23 naquela época. Só que se fazia a obra de maneira bem mais barata, o salário mínimo era outro, o cimento era outro, os custos da construção civil eram diferentes. Mas, como pode chegar a 480 milhões? portanto, nós entendemos também, em uma outra revisão, houve uma contestação de cálculos feita pela Andrade Gutiérrez em 1999, que não foi defendida, passou, passou, não foi defendida. Portanto, uma dívida que, na realidade, seria relativamente pequena, foi multiplicada por 20, por 30, por 40, eu não sei direito, ainda esse cálculo não está definido, mas foi multiplicado por dezenas de vezes o valor original do pedido da Andrade Gutiérrez, por uma omissão na defesa, apesar de a perita, a perita nomeada para fazer os cálculos, apontar que há essa deficiência. Só que, se a prefeitura não defende, aliás, concorda, a prefeitura fez provas no decorrer de Sotuno, tem uma assinada pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, João Bosco Murtalagem, pedida pelo Ivair Nogueira para poder, que aponta a não prescrição da dívida, a prescrição cinco anos, de 82, em 87, já estava prescrita, entram em 89, no Tribunal de Contas, que naquela época, no Tribunal de Contas não era coisa nenhuma, um conselho consultivo dessa Assembleia Legislativa, não tem validade jurídica nenhuma, mas até para confundir as coisas, fizeram isso, um ardil em cima do outro, que hoje está ruindo, está se desmanchando. desculpe eu ter me alongado, mas era necessário aproveitar desse momento para dar esse testemunho, essa demonstração. Passa a palavra ao nosso procurador, que vai mostrar peça por peça tudo aquilo que eu sintetizei nesse meu pronunciamento. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos Muito obrigado, prefeito Vitório Medioli. Antes de passar a palavra ao doutor Bruno, eu gostaria de registrar a presença e convidar para compor a mesa o senhor Tiago Henrique, presidente dos sindicatos comerciários de Betim. Por favor, compor a mesa. Aplausos Também registrar a presença se comprou para convidar para compor a mesa o vereador Léo Contador, secretário de governo da Prefeitura de Betim. Antes de passar a palavra para o doutor Bruno, empresário prefeito, informar ao senhor que eu e o deputado professor Irineu vamos fazer um requerimento solicitando que todas as gravações e notas taquigráficas dessa reunião sejam remitidas tanto para o tribunal quanto para Andrade Gutierrez também, para que fique registrado e para que todos tomem conhecimento dessas informações. Com a palavra, doutor Bruno. Inicialmente, agradecer imensamente a disposição do deputado Corodel Henrique que prontamente atendeu o nosso pedido da Prefeitura para marcar essa audiência importantíssima, a segunda que fazemos nesta casa. Ele entendeu o momento de sofrimento da população de Betim, do decreto de calamidade pública, que é o estágio máximo que a Prefeitura pode decretar de emergência e prontamente nos atendeu. Tivemos nossos percalços no caminho, mas, felizmente, essa comissão nos acolheu. Cumprimentar o nosso prefeito Vitório Medioli. Ontem foi um dia de imensa alegria para nós. Primeiro, pela demonstração da população betinense aos milhares na rua que começam a entender esse maior caso de corrupção da história do município. Isso trouxe imensa alegria não só a mim, ao prefeito, mas a todas as pessoas que estão diretamente e indiretamente envolvidas nesse bom combate. e, ao final da noite, ao entendermos, afinal, essa história por completo. Faltava ainda encaixar a última peça que, ontem à noite, conseguimos encaixar. Ontem, eu confidencio a vocês que cheguei muito tempo, eu não chego tão feliz em casa como cheguei ontem. Não, é o slide. O slide. bom, primeiro, vamos falar da situação financeira do município. Inicialmente, nós temos um atraso de repasse do Estado de Minas Gerais correspondente aos meses de outubro a dezembro do ano passado, 2018, e, até abril deste ano, de R$ 277 milhões. ou seja, o Estado reteve em suas contas ICMS, IPVA, Fundeb e outras verbas que são do município. Ele simplesmente não repassou, inclusive, sem qualquer aviso prévio. É importante destacar que mais de 70% da nossa receita, da nossa receita corrente líquida do município, são esses repasses. Então, cerca de 26% do total, dos 100% que são repassados ao município, ficaram retidos. Além disso tudo, há cerca de um mês, fomos informados pelo Estado, novamente, pela AGE, Advocacia Geral do Estado, que eles fizeram um acordo com o Uberlândia em que Betim é o principal prejudicado, ou seja, o Estado fez um acordo com o nosso dinheiro de R$ 48 milhões, referente a um erro de cálculo do VAF de Uberlândia, do ICMS de Uberlândia. O Estado foi lá, em Uberlândia, a Advocacia Geral do Estado, fez um acordo maravilhoso, que ele coloca R$ 1, e Betim tem que colocar R$ 48 milhões. Na semana passada, já houve um bloqueio de R$ 4,2 milhões no ICMS do município. O acordo é esses R$ 48 milhões serem pagos em dez vezes. Então, nós vamos ficar pagando R$ 4,2 milhões e R$ 800 durante dez meses. Evidentemente, nós já tomamos as medidas judiciais cabíveis. Pode passar. O município possui hoje uma dívida fundada de R$ 1,5 bilhão. Isso corresponde a quase 100% da nossa receita corrente líquida, que está por volta de R$ 1,6 bilhão. R$ 1,6 bilhão. Quando o Tribunal nos comunicou que ia bloquear nossas contas cerca de R$ 48 milhões por causa da dívida da Andrade, é importante frisar isso, esses R$ 48 milhões são exclusivamente para pagar a dívida, a suposta dívida, a falsa dívida do município com a Andrade Gutierrez. nós tínhamos em caixa R$ 7 milhões, tínhamos um déficit corrente de R$ 82 milhões, e esse déficit, em razão de toda a situação que eu estou falando, cresce cerca de R$ 7 milhões por mês. Isso é uma coisa que o prefeito está sempre falando, e é muito importante vocês entenderem, Betim perdeu dois terços da produção da Fiat, foi para Pernambuco. Betim perdeu o polo acrílico que ia para Petrobras. Então, hoje, nós passamos de quase 11% de representatividade no Estado do ICMS para 5,9% deste ano. Ou seja, Betim perdeu em termos reais nesses anos mais de R$ 500 milhões, R$ 520 milhões por ano. Nossa receita não cresce de forma real há mais de seis anos. Betim estagnou num valor de receita corrente líquida que se repete todo ano, não cresce, e a despesa pública está sempre crescendo. Nossa folha dos servidores, sem aumento, sem nada, aumenta de 4,5% a 7% por ano. E por que eu falo a folha? É a principal despesa do município, representa mais de 50% das despesas do município. Ela cresce todo ano, sem aumento, sem nada, de 4,5% a 7% por ano. Além disso, irresponsavelmente, o governo, especificamente passado, não pagou as responsabilidades que ele tinha com a receita do Brasil, especificamente de INSS, PASEP. Nós ficamos nove meses sem o CND federal. Isso representa que nós não poderíamos receber recursos federais, voluntários, de convênios e tudo. Então, durante nove meses, nós ficamos lutando para pagar. Essa despesa que o governo passado deixou para nós e que nós temos que pagar efetivamente ao INSS e ao PASEP é de 36 milhões de reais. Então, é mais uma despesa que entrou nessa situação do município. Antes de terminar, nós tivemos mais dois precatórios que entraram, muito interessantes, um de 44 milhões que está ali na bacia de detenção do Alterosa, 116 mil metros quadrados, que entrou agora para nós pagarmos, que é o metro quadrado mais caro da história do município. Foi o que a justiça determinou. Também tomaremos as medidas judiciais cabíveis. E mais um precatório de 10 milhões e 700, quase 11 milhões, pertencente à pedreira Santa Maria de Ivain Orgueira, pertencente à Ivain Orgueira. Então, novamente, nós temos um problema com o ex-prefeito. Aí estão listados os decretos de calamidade financeira que ocorreram ao longo de 2018 e 2019, que começaram exatamente quando o Estado passou, parou de repassar as receitas pertencentes ao município. Então, começamos lá 9 de 11 de 2018, agravou a situação em 26 de 12 de 2018 e, agora, em 8 de 10, com o bloqueio de 48 milhões de reais, a calamidade se tornou pública. Acima disso, só Estado de Sítio, que espero que o município não tenha que chegar. E aí, a situação do município, eu não vou ler o que está escrito, ela é reconhecida pelo judiciário, apesar de nós termos entrado com o mandato de segurança pedindo a suspensão desse bloqueio por causa da situação financeira do município, o próprio judiciário, quando suspendeu lá, em 2017, os precatórios hora cobrados, reconhecem que os precatórios, esses precatórios não podem ser cobrados porque vão acabar com os serviços essenciais, vão suspender os serviços essenciais. Então, o juiz lá da primeira vara, já em 2017, o judiciário, reconhecia que esses precatórios não podem ser cobrados sob pena de penalizar a população. Ele fala saúde, educação, segurança. Pode passar, Laysa. E o próprio juiz de precatórios que determinou o bloqueio, ele, em 2018, deixa de fazer um bloqueio exatamente porque, se ele bloqueasse a época, em 2018, causaria a inviabilidade financeira do município. Ou seja, nossa situação piorou de dezembro para cá, mas, em dezembro, o juiz de precatórios, que é o mesmo juiz que decretou agora o bloqueio, já reconhecia que não poderia bloquear. E, na época, um valor muito menor, 16 milhões, porque esses 16 milhões causariam a inviabilidade financeira do município. Pode passar, Laysa. E aí, gente, todo esse problema jurídico que transitou em julgado sem a defesa, a correta defesa do município, ele surgiu de um documento, um único documento, que, na primeira instância, agora, foi considerado nulo, porque era um documento que não tinha substrato, não tinha outros documentos, medições que o comprovassem. Tanto o Ministério Público quanto a Justiça, na primeira instância, falou que é um documento nulo. Só que, agora, descobrimos que, além de nulo, ele é falso. é um documento falso. Nós nunca entendemos como se encerra uma obra e, logo depois, passa para o documento de Laysa. Não é esse, não. Se encerra uma obra e, logo depois, faça-se um aditivo. Como que isso ocorre? Sempre foi questionado por nós na Justiça. Como que se encerra uma obra e a obra não foi terminada, não tinha sido terminada, é uma obra, até hoje, inacabada? E aí descobrimos que esse documento, que é o ponto zero desta obra, é falso. Essa assinatura do Osvaldo está ao contrário. Esse documento só surgiu para a Prefeitura, e isso é muito importante, no processo em 1991, porque a Prefeitura não possuía um único documento que comprovasse essa dívida. O PAC da contratação não estava na Prefeitura, tinha sumido. Foi anexado no processo pela Andrade Gutierrez, e vocês reparem que todos esses documentos são da Andrade, eles estão, inclusive, carimbados com o cartório aqui de Belo Horizonte, em 5 de novembro de 1991, ela entra na Justiça dia 11 de novembro. Esse documento que eu tenho hoje, eu peguei do processo, que foi a Andrade que juntou. E esse processo que a Andrade moveu, que gerou essa dívida, ela juntou dois documentos, esse e o do Ivair Nogueira. Os únicos dois documentos que ela junta... Volta. Oswaldo Condáblio. Ah, sim. Volta. Volta lá. Oswaldo Condáblio. Esse documento nunca apareceu na Prefeitura, ele surgiu no processo. Então, não é um documento que estava arquivado na Prefeitura. Então, a falsidade agora fica muito clara para nós. Eles sumiram com esses documentos todos, mesmo porque o falecido prefeito Bill fez um pagamento também sem documento nenhum. Ele fez um pagamento sem substrato documental nenhum. Então, essa auditoria, inclusive, o prefeito, não tem que mudar ela, porque nós temos que desconsiderar qualquer resto a pagar e ver quanto foi pago a mais mesmo, total. Não existe resto a pagar. E outra coisa, se o prefeito reconhece uma dívida, mesmo naquela época, a legislação já era vigente, tinha que ter sido inscrito e resta a pagar. Tinha que ter um empenho. Não tem absolutamente nada. E isso, o ex-prefeito Tarcísio Braga, que sucedeu, o Bill fala, não tinha um documento da Prefeitura, um resto a pagar, um empenho, nada, absolutamente nada. Então, esse documento, juridicamente, que agora nós vamos comprovar a falsidade dele, desconstitui completamente a dívida. Eu tenho certeza que qualquer jurista, qualquer pessoa, não vai conseguir mais manter essa teoria deles de coisa julgada, de trânsito julgada, com base em um documento completamente falso. Pode passar, Laysa. A confissão do Ivaio Nogueira, o interessante é essa confissão, que depois o secretário, o ex-secretário de governo vai poder falar. Ele foi constituído com base num processo feito pelos funcionários da Andrade Gutierrez, que estavam no município, ou seja, o secretário de Fazenda e o assessor, que eles, unilateralmente, reconhecem a dívida, inclusive sem a assinatura do prefeito Oswaldo Franco. Existe um problema, inclusive, de data, as datas não batem. E é com base nesses documentos que a Andrade vem no município, solicita novamente o pagamento, isso em 1991. E eu costumo dizer que é o maior caso de eficiência do serviço público, porque eles vêm no dia 11, é 11, Laysa? 11 de outubro de 1991, e no mesmo dia o então prefeito reconhece a dívida. No mesmo dia, uma dívida que hoje é de 480 milhões de reais. E é engraçado que ele reconhece a dívida e fala que não é pagado também, não. Eu reconheço, mas não tem dinheiro, não. Eu reconheço, mas que os prefeitos para a frente que paguem. Um caso típico de irresponsabilidade fiscal. Pode passar, Laysa. E aí, gente, as pessoas não conseguem. Por que a prefeitura não conseguiu, no processo judicial, combater, anular, não deixar que virasse uma sentença e depois um acórdão contrário à prefeitura? Por que a prefeitura, com o procurador do prefeito à época, confessa a dívida na contestação, fala que a dívida existe? Olha lá, ultrapassada a preliminar, existe a dívida. Fizemos alguns pagamentos, mas a dívida existe. Como é que, numa contestação, eu sou há 20 anos procurador do município, uma contestação, uma gravidade dessa, de quatro laudas, que o único documento juntado, junto com a contestação, foi a procuração, ainda confessa a dívida. Eu já atuei em processos, inclusive, que eu sabia que era devido, eu sabia que era justo pagar, mas você acha que, como procurador, eu não vou defender o município? Pode falar? Pode passar, Laysa. O único documento juntado, procuração. Pode passar, Laysa. O Ministério Público, como eu disse, já reconhece que aquela confissão do Osvaldo, que agora é falsa, inclusive, ela escreveu Osvaldo com W também, ela é nula. Ela carece de documentos que a comprovem. E agora, ela, além de nula, é falsa. Isso é o Ministério Público. Passa, Laysa. A mesma coisa, o juiz... Pode passar. Volta, Laysa. No documento anterior, Laysa. Pode passar, Laysa. Passa para o juiz, já. A mesma coisa, o juiz reconheceu que o documento era nulo, porque faltava ele substrato e ele estava contrário a esse decreto de 2300, na época vigente, que determina uma série de documentos que devem acompanhar esse reconhecimento de dívida que não existiam no documento apresentado pela Andrade e agora descobrimos que falso. Pode passar, Laysa. Pode passar também. Pode passar. Passa. Como o prefeito falou, em 2017, em agosto, nós encontramos no arquivo morto da prefeitura, porque alguma alma caridosa da Secretaria de Fazenda à época tirou cópia de todos os documentos da Andrade, mas as pessoas que sumiram com o documento não sabiam dessa cópia da Secretaria de Fazenda. E um funcionário antigo falou, não, eu sei onde estão essas cópias. Nós encontramos todos os documentos e encaminhamos para a justiça. E aí, hoje, isso aqui, o prefeito carrega ele para cima e para baixo. Nós fizemos uma auditoria inicial na prefeitura e o contrato total, o contrato total, ele falou, ficaria em 28 milhões de reais. De um contrato, nós estamos pagando um resto a pagar de cerca de 5 milhões e 700, nós estamos pagando 480 milhões, de um contrato total de 28 milhões. Pode passar, Laís. Nós já pagamos, já pagamos para Andrade, fora a falsidade que nós estamos falando, 53 milhões. Ou seja, de um contrato de 28, nós já pagamos 53 milhões. Nós já pagamos mais que o dobro, quase o dobro do contrato. E aí, está o que eu falei, a Bíblia do prefeito, hoje, a Bíblia não, que é sacrilégio, mas assim, o prefeito carrega o laudo pericial de setembro de 2018 que o perito calculou que nós temos a receber, sem correção, sem nada, 76 milhões de reais. Ou seja, esse valor vai aumentar muito, por quê? Porque não existia restos a pagar, porque o documento era falso. Então, vai aumentar ainda muito esse valor e o valor que nós temos que receber na Andrade é ainda muito maior. Pode passar. Passa de um bilhão. Isso aqui, ele calculou, mas ele não calculou como a Andrade calculou. Aplicando somente atualização, juros simples, daria 393 milhões de reais, e 76. Pode passar lá isso. E aí, gente, o Tribunal de Contas veio aqui, o deputado já falou, e ele conclui que não existe nos autos, não existe nos documentos apresentados, qualquer documento que comprove a dívida. E ainda aponta uma série de elementos para a má gestão do contrato, para fraudes ocorridas durante a execução do contrato, para a falta de comprovação da execução do contrato. Isso é o Tribunal de Contas da União. Pode passar lá, o Tribunal todo. E hoje, gente, nós temos em trâmite essas ações todas, inclusive, já entramos com, em 2017, uma ação declaratória de falsidade documental, que agora nós vamos comprovar. Segunda ou terça-feira, estarei juntando, inclusive, com o laudo pericial, já, e pedi novamente que o juiz suspenda a dívida em razão desse fato novo, que é a falsidade do documento. E temos todas essas ações. Pode passar lá. Hoje, nós temos ações em todas as instâncias, na primeira, na segunda, no STJ e no STF. E essas são as duas que estão no STF. Eu pedi suspensão liminar perante o presidente do STJ, que está para ser analisada, que ele poderá suspender a cobrança do bloqueio. E temos uma reclamatória constitucional também em trâmite no STF. Pode passar. Isso são todos os processos que nós entramos. Basicamente, 50%, 60% do meu tempo hoje é para tocar esses processos e abrir novas frentes. O prefeito falou isso, acho que é um absurdo nos ocuparmos tanto de uma dívida falsa. Pode passar, Laís. Entramos também com ofícios, enviamos ofícios para todos esses órgãos, inclusive vários ofícios. Está aí o CNJ, Câmara dos Deputados Federais, Municipal, Ministério Público Federal, Estadual, Polícia Federal, TCU, TCE, Polícia Civil, TJMG, Departamento de Polícia de Minas Gerais, não, DP é o quê? Defensoria Pública. E já mandamos para todo mundo o conhecimento desse absurdo. Pode passar, Laís. e aí o prefeito já falou, Campo Grande é um exemplo idêntico ao de Betim. Por quê? Obras da década de 70 e 80, que um prefeito na década de 90 reconhece um resto a pagar para Andrade Gutierrez, esse prefeito faz um pagamento e meio, deve ser a parte dele, para de pagar, entra um novo prefeito e esse novo prefeito contesta a ação desde o início. O resultado é que, no STF, o ministro Dias Toffoli reconhece que não existe a dívida. Se tivéssemos tido a mesma defesa que Campo Grande teve, tenho certeza que hoje nós não estaríamos nem aqui discutindo esse absurdo. E o Dias Toffoli, na sua decisão, é muito claro, o prefeito não pode reconhecer unilateralmente uma dívida, ele tem que provar, a assinatura dele não vale para comprovar uma dívida, ele tem que ter documentos que comprovem, que se enquadram perfeitamente em Betim. E uma coisa que a Andrade Gutierrez inclusive alardeia, que é mentira, o processo de Betim não foi ao STF e nem ao STJ. Ele não subiu as únicas duas decisões que existem da primeira instância e do TJ. quando entrou-se com o recurso especial e o recurso extraordinário, eles não foram admitidos. Então, essa matéria nem chegou no STF e nem chegou no STJ. Pode passar, Laís. E aí, tem um caso que o prefeito falou de Mato Grosso. Pode passar. Mato Grosso. Tem também o caso do Amazonas, de Manaus. no Paraná também, na Sanepar, tem um caso da Copel. que é o mesmo Caio Brandão que é conhecido. Aí, no Paraná, o lobista Caio Brandão que armou toda essa falsidade foi presidente. Lá também teve uma tentativa de CPI em 93, 94 para apurar falcatruas feitas naquela época na empresa que ele presidiu. Vamos em frente. Pode passar, Laís. Belo Horizonte, que, segundo os nossos cálculos, não é, prefeito? Chega a 2 bilhões de reais. É um outro caso também que, de um resto a pagar da limpeza da Lagoa da Pampulha, a prefeitura de Belo Horizonte pagou 2 bilhões de reais. Bom, é isso, gente. Para finalizar e não me alongar mais, eu acredito que, se existia 1% de dúvida da existência ou não desta dívida, com os fatos apresentados hoje, a falsidade do documento, da assinatura do Oswaldo, que agora se enquadra em tudo que a gente... Agora faz sentido tudo o que está acontecendo e toda a sequência de documentos. Se a justiça não acolher esse pedido e eliminar essa dívida, e mais do que isso, se a justiça não devolver para Betim tudo o que a Andrade recebeu a mais, eu, de vez, deixarei de acreditar no nosso país, porque um país sem justiça não pode ser considerado um país. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno. Com a palavra, prefeito. Tem um vídeo que resume de maneira sintética toda, na linha do tempo, aquilo que aconteceu. Agora, não inclui essa última revelação da falsidade do documento, mas é interessante assistir. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na época da campanha, o Oswaldo teve apoio da Nádio Tchêna. 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 Quando eu fui conversar com o Oswaldo, logo depois da eleição, ele me ofereceu e falou assim, Roberto, você pode escolher a secretaria que você gostaria de trabalhar? Eu pedi pra ele que me indicasse secretário da Fazenda. Ele falou comigo que o da Fazenda já tinha compromisso com a Nádio Tchêna. O da Fazenda já tinha compromisso com a Nádio Tchêna. O da Fazenda já tinha compromisso com a Nádio Tchêna. Essas duas pessoas que assinam aqui, entendeu? Foram indicados pelo Andrade Tchêna para ser secretário, secretário da Fazenda da Prefeitura de Betinho. Então, é um negócio meio estranho, né? Marcos Milton, secretário da Fazenda, e Elias Dimas. Não tem assinatura do Oswaldo Franco aqui, não. Então, não existe uma profissão de dívida do Oswaldo. Não existe. O Oswaldo Franco cansou de falar com os outros das reuniões que não existia dívida nenhuma, nenhuma, nenhuma da Prefeitura da Nádio Tchêna. E quando chegou, que chegou lá, que eles vieram em cima de mim, para que eu pudesse pagar a dívida, eu fui taxativo. Já conhecia, já conhecia o processo. Falei, olha, não pago, não pago. A assinatura do Ibarri Nogueira foi assinada por mim, assinada por mim. A assinatura do Ibarri Nogueira foi assinada por mim. A assinatura do Ibarri Nogueira foi assinada por mim. A assinatura do Ibarri Nogueira foi assinada por mim. Antes de passar a palavra ao deputado professor Irineu, eu gostaria de dizer que eu consultei aqui os demais membros da mesa, todos se sentem contemplados já com a fala do prefeito, com o doutor Bruno. Então, eu, após as palavras do doutor e do professor Irineu, eu vou abrir para que as pessoas possam se manifestar, porque nós ainda temos tempo. Eu só solicito a quem deseja fazer uso da palavra, depois das palavras do professor Irineu, se dirija aqui ao microfone. Antes do... Essa, eu vou, após a fala do professor Irineu, eu vou verificar o tempo disponível e vou estabelecer o tempo, porque eu sempre costumo dizer, prefeito, que eu saí do exército, mas o exército não saiu de mim. Então, na hora de controlar esse tempo, eu sou bem criterioso e bem disciplinado. Mas, antes de passar a palavra, eu gostaria aqui de dar um abraço na minha amiga, na Mércia, secretária doutor Bruno, uma pessoa que tem anonimamente lutado por essa causa. Viu, Mércia? Então, um abraço a você. Às vezes, as pessoas não sabem os bastidores, e eu acompanho esse trabalho anônimo aí da Mércia. Com a palavra para o professor Irineu. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Um bom dia a todos e todas. Quero comentar aqui, mais uma vez, o nosso presidente desta sessão, desta audiência pública, e autor do requerimento, nosso colega de partido, deputado coronel Henrique, comentar o prefeito, Vitório Medioli, os nossos vereadores aqui, Clebim, presidente da Câmara, vereador Léo Contador, atualmente secretário de governo. Fica aqui o meu reconhecimento pelo seu trabalho, viu, Léo? E também a minha gratidão por tudo que convivemos juntos um período em Betim. Cumprimento aqui a vereadora Bianca, em nome dela, e na pessoa dela cumprimenta os demais vereadores. Bruno, cumprimento aqui os demais componentes da mesa. Nossos ex-deputados, Geraldo Pimenta, Pinduca, aqui presente, lideranças políticas desta casa. Tive a oportunidade de estar ontem em Betim e, realmente, assim, voltei muito impressionado com a manifestação que a cidade fez e abraçou essa ideia, essa causa, que não é uma causa do prefeito Medioli, é uma causa de Betim, é uma causa do morador de Betim, do cidadão de Betim, que não pode aceitar os nossos serviços básicos, como saúde, educação, assistência social, ser prejudicado em função de uma dívida que, para nós, a cada momento, torna-se mais fraudulenta. Eu, como deputado de primeiro mandato também, como disse o coronel, e também tem toda uma história em Betim, sou servidor público da cidade, licenciado, Então, estou aqui hoje, não só para trazer o apoio, mas estou aqui hoje como soldado da cidade e como defensor da cidade de Betim, porque Betim não pode, realmente, aceitar esse tipo de situação que nós estamos vendo. Então, meus amigos, acho que ontem eu disse lá que, nesse momento, a gente precisa de deixar as colorações partidárias, as ideologias de lado, e todos nós temos que unirmos em prol de uma cidade. Não dá para a gente pagar uma conta que, se você for pensar bem hoje, o que já foi pago, prefeito, certamente daria para construir uns cinco viadutos, o que já foi pago. Como que foi pago em Belo Horizonte para a Lagoa da Pampulha, talvez a gente construísse umas duas lagoas, como disse o presidente, que talvez colocando água mineral. Então, não dá, gente, para a gente poder aceitar uma situação dessa. Então, eu estou sugerindo aqui, já está até pronto aqui, mas o coronel Henrique vamos assinar, é que essa casa encaminhe ao Conselho de Administração da empresa Andrade Gutierrez, ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal e à Prefeitura de Betim as notas taquigráficas desse encontro, para que eles já tenham isso em mãos, porque, assim que chegar essa nova documentação, eu acho que eles precisam de saber o que foi colocado aqui. E vou sugerir também que mais dois requerimentos, o presidente, em função até da fala do nosso presidente, doutor Jean Freire, da Comissão de Participação Popular, uma delas é pedindo ao STJ, uma vez que nós temos coisas novas para ser apresentado, que eles possam impedir de reconsideração desta comissão, que o STJ faça uma análise novamente a partir desses novos documentos e reconsidere essa decisão que eles tomaram. Não sei se eles dariam, se poderiam juridicamente, talvez, fazer isso, mas eles poderiam, muito bem, sugerir ao Superior Tribunal de Justiça que o façam de maneira imediata. E outro requerimento que eu gostaria também de sugerir, através, por meio da comissão e junto com nós, deputados, que a gente tivesse uma audiência com os representantes da Andrade Gutierrez e que essa audiência desta casa, junto com a comissão, convidando o presidente desta casa, que nós fôssemos discutir com a Andrade Gutierrez esta dívida fraudulenta. Acho que a Andrade tem que reconhecer que talvez, se ela abrir mão, que o prefeito disse muito bem que acha que eles não vão abrir, mas o prejuízo deles pode ser muito maior, futuramente. Então, talvez seja mais inteligente da parte deles reconhecer que esta dívida não existe. E esta comissão, eu acho que ela pode fazer muito. Então, acho que mais estes dois requerimentos, gostaria que a assessoria providenciasse e, se tiver mais alguns que a gente poderia estar encaminhando para a votação na comissão de participação popular hoje à tarde, seria muito interessante que a gente pudesse estar aprovando ainda nesta tarde de hoje. Então, se é isso, e me colocar como um grande defensor da cidade e que nós, juntos com esta casa aqui, tenho certeza que essa audiência hoje poderá dar novos rumos para esse processo de bloqueio das contas da cidade no dia 5 de novembro. Tenho convicção disso e acho que é isso que nós temos que trabalhar nesse curto espaço de tempo, de pouco mais de uma semana, para que a gente consiga eliminar e cancelar isso para que a cidade não pague esse preço tão alto e tão exorbitante e de maneira injusta, fraudulenta, que está sendo cobrado da cidade de Betinho. E parabenizar o prefeito, viu, Vitória? Eu acho que essa causa, esse momento, o senhor tinha que estar na prefeitura mesmo, porque o senhor tem coragem de fazer isso. Talvez, se fosse uma outra pessoa, Betinho iria ser penalizado. Então, parabéns aí pela sua coragem, pela sua determinação, pela sua luta. E conte comigo naquilo que o senhor achar que eu posso servir e posso ajudar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, deputado professor Irineu, meu amigo, nessa batalha aqui, nessa luta. Eu gostaria de registrar a presença aqui do deputado Celinho de Citrocel, também presente, solidário, aqui à causa de Betinho. Eu não falo em nome de todos os outros deputados, mas, certamente, em virtude dos depoimentos aqui do prefeito, do Bruno, com toda a documentação, certamente a casa será solidária, que, como bem disse o presidente dessa comissão, não é uma causa partidária, é uma causa para que nós consigamos evitar, como diz o cartaz ali, que nós tenhamos prejuízo na educação, na saúde, na segurança, e que, sobretudo, o povo, que não tem nada com isso, pague essa conta. Eu vou iniciar agora abrindo o microfone. Eu vou solicitar que as pessoas falem durante um minuto. Eu tenho que controlar um tempo aqui, ainda tenho que fazer o encerramento. Eu convido o senhor Hélio Dutra, da Associação Comunitária da Colônia de Santa Isabel, para usar o microfone. do senhor Hélio. Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui representados pelo movimento Somos Todos Colônia, o movimento dos filhos separados, que tem vindo constantemente aqui na Assembleia. Nós, da Associação Comunitária e da Colônia de Santa Isabel, estamos solidários a essa luta contra esse pagamento, essa cobrança absurda da cidade. Estamos também aqui trazendo a nossa preocupação, porque há uma parceria de assistência pública de Betim com a Colônia de Santa Isabel, os nossos idosos e os nossos pacientes, as pessoas acometidas da Ancenise e os nossos idosos da região da Colônia de Santa Isabel, caso esse pagamento ocorra, ficarão significativamente prejudicados, porque nós temos um serviço importante de saúde lá na nossa região, inclusive citado no decreto de calamidade financeira, o corte de médicos no hospital doutor Estiniz da Colônia de Santa Isabel. Então, nós estamos aqui através da Associação Comunitária, do movimento Somos Todos Colônia, solidários a essa luta que Betim está enfrentando para evitar esse absurdo que é o pagamento dessa dívida. Obrigado e parabéns à comunidade que está aqui presente hoje. Muito obrigado, senhor Hélio, a participação, a voz da comunidade lá da Colônia de Santa Isabel. Muito obrigado pela sua participação. Agora, com a palavra, a senhora Adalto Ferreira, lá de Betim. Obrigado. 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 Um bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar para a população o Ivaí Nogueira. Ele sabia dessa dívida igual foi falado no slide e por que ele foi omisso de não passar isso para a população quando ele era deputado estadual. Ele foi omisso de não passar e ainda pegou voto lá na cidade de Betim. Outra coisa, Jacuí Vair Nogueira falou que a dívida existia e que não ia pagar. O porquê o porquê que ele ainda tentou candidatar para o prefeito de Betim? Se no passado ele não ia pagar essa dívida e por que agora ele candidatou na eleição passada para prefeito e não ia pagar a dívida e ia deixar a população na calamidade? na situação difícil? Se ele declarou lá no passado que não ia pagar essa dívida provavelmente se ele ganhasse para o prefeito também ele não iria pagar essa dívida. E quem ia sofrer? É a comunidade. É a população de Betim. E eu queria estar falando isso é com ele presente. Porque para mim a justiça tinha que confiscar os bens dele por ele ser omisso com uma cidade. Então ele foi omisso. A justiça tinha que confiscar os bens dele se não tinha se não tem alguns bens dele que Andrade Gutiérrez favoreceu. Então a justiça tinha que olhar isso. Já que ele foi um dos causadores dessa dívida de confessar ela sendo que o secretário de governo na época do Oswaldo Franco e declarou que não existia essa dívida. E que o Tarcísio Braga também falou que não tinha uma documentação favorável a Andrade Gutiérrez. E por que que o Ivain Nogueira ainda foi omisso à população de Betim? Eu gostaria que a justiça confiscasse todos os bens dele. para ver se não tem envolvimento com Andrade Gutiérrez. E também quando ele candidatou a deputada estadual se Andrade Gutiérrez não favoreceu ele na campanha dele. E se a justiça está investigando eu gostaria de ter uma resposta do judiciário. Concluindo o senhor Dabon. Muito obrigado pela participação. antes de passar a palavra ao senhor Fábio Santos por favor senhor Fábio pode ocupar aqui o microfone antes de passar eu informo que aqueles que desejarem ter acesso à cópia da íntegra dessa reunião por vídeo porque foi toda gravada existe um formulário que está circulando aí da assessoria da casa preencham o formulário que depois irão receber o vídeo dessa audiência. com a palavra o senhor Fábio Santos líder comunitário o senhor tem um minuto. Muito obrigado quem não me conhece eu sou o Fábio conhecidamente Betinho Fábio na boca do povo queria agradecer aqui ao presidente desta mesa dessa comissão deputado qual é o nome do novo deputado? Coronel Henrique parabéns aí pela iniciativa juntamente com a nossa representante Betinho queria cumprimentar o nosso presidente da Câmara Municipal de Betinho Clebinho Rezende parabéns Clebinho Rezende que trouxe juntamente contigo a comitiva dos vereadores de Betinho parabéns para nossos vereadores que estão aqui presentes nessa comissão é a primeira vez que eu vejo 90% da Câmara Municipal de Betinho presente os vereadores presentes queria cumprimentar também o nosso secretário de Governo Léo Contador no qual eu tenho um grande respeito e carinho e o nosso secretário de Saúde Guilherme procurador também de Betinho e o nosso prefeito Vitório Medioli há uns dois anos atrás eu faço cobrança nas ruas em Betinho e sempre cobrei do governo e vou continuar cobrando na maneira que for possível mas quero parabenizar o nosso prefeito pela coragem pela atitude dele porque se fosse outro prefeito eu te garanto tenho certeza que já tinha renunciado o cargo como eu vi isso lá em Brasília na minha viagem agora recente então parabéns prefeito Vitório queria pedir os aplausos para o nosso prefeito que ele merece obrigado concluir e essa dívida realmente é uma dívida duvidosa e a gente confia acredito na justiça não só aqui do poder legislativo nosso estado que é o nosso órgão soberano e também do poder judiciário para intervir nessa pouca vergonha que foi feita 40 anos atrás e essa conta não é minha não nossos netos não vão pagar essa conta absurda uma conta fraudulenta nós estamos contigo prefeito Vitório não vamos abandonar não nós estamos juntos de Betim a nossa bandeira aqui é Betim Minas Gerais não tem partido político não eu queria fazer uma pergunta aqui diretamente para a nossa população de Betim cadê as hienas que não está aqui defendendo essa cidade para ficar enchendo o saco na rede social vocês deixam o saco eu queria saber cadê as hienas que não está aqui mas Fábio na boca do povo está aqui cobrando juntamente com o prefeito estamos juntos Deus abençoe a todos obrigado pela oportunidade muito obrigado muito obrigado Fábio pela sua participação próximo debatedor inscrito senhora Valdirene Pimenta senhora Valdirene Pimenta bom dia a todos vocês né venho aqui cumprimentar toda a mesa em nome do prefeito Vitório Bedioli e agradecer a população betinense que se fez presente ontem na rua em Betim ocupando a cidade de Betim dizendo não ao pagamento da dívida Andrade Gutierrez nós bem sabemos eu Valdirene Pimenta sou moradora da região do PTB represento o conselho municipal de saúde de Betim da nossa cidade de Betim e vou dizer para vocês estou aqui visualizei tudo isso estou acompanhando todas as matérias que são soltadas por redes sociais estou indignada quanto moradora cidadã e pagadora de impostos nós não podemos jamais o povo betinense aceitar que essa dívida seja paga esse dinheiro que vai ir para a empresa Andrade Gutierrez que eu peço a Deus que não vá e que sim vá para a saúde para a educação para a cultura para as partes das pessoas necessitadas que realmente tem compromisso com a cidade de Betim nós moradores pagamos muitos impostos para que deixar que o nosso dinheiro simplesmente caia na mão de quem não deve cair então nós moradores da região do PTB estou aqui representando a minha região e também a minha cidade de Betim porque eu visto a camisa todos os atos que tem eu participo e quero dizer a vocês população continue a lutar não deixe que os seus direitos sejam vans quanto a população pôr o pé na rua e dizer não lá em cima eles vão entender que a população sabe aquilo que quer e sabe defender aquilo que quer então somente com a participação popular e que eu venho fazendo esse chamado nas redes sociais no Facebook nos Estados para que a população se acorde e alerte que nós estamos vivendo um momento muito difícil e democrático uma situação gravíssima na nossa cidade de Betim e que nós podemos quanto usuários que estamos na ponta vendo a necessidade daqueles que estão lá precisando de uma consulta de um exame e que se isso acontecer realmente muitas pessoas irão morrer nas filas e nós quanto cidadão de bem pagadores de impostos e representantes da nossa população vamos estar presente caminhando com vocês por onde for por onde quiser e a gente vai estar sempre se a gente tiver que ir a Brasília reunir um número de pessoas e ir lá dizer que o nosso dinheiro o nosso direito está sendo jogado por água abaixo nós iremos dizer aonde é que eu tiver que ir e acompanhar a população e defender o direito dela lá eu estarei como Valdirene Pimenta porque nós somos pessoas de bens que pagamos os nossos impostos e vemos muito pouco retribuído para nós então nós não vamos aceitar de forma alguma viu agradeço a todos vocês que isso venha a acontecer que isso venha a acontecer porque aqui a gente tem o procurador do município doutor Bruno Cipriano também o seu prefeito Vitório Medioli e pessoas comprometidas com a população e a população comprometidas com nós mesmos porque somos nós que temos que ser o responsável por nós porque nós simplesmente não podemos cruzar os braços e dizer você vai faz para mim não é cada um que deve fazer para si porque quando a corda arrebentar todos nós iremos sofrer então se nós temos a oportunidade é o que eu venho dizendo para a população concluindo é o que eu venho dizendo para a população e conscientizando não só disso mas de todos os atos como na época era o fechamento das unidades de saúde da outra gestão e eu estive aqui e abracei a causa e não foi fechado e eu acredito naquele Deus que é justo naquele Deus que nos serve naquele Deus que vê a população as pessoas que necessitam desse serviço nas filas dos poços as crianças concluindo concluindo por favor e pode perder muito com isso então não deixe que o outro faça para você e sim faça aquilo que você puder para todos o meu muito obrigado fica com Deus estamos juntos muito obrigado muito obrigado senhora Valdirene passo a palavra agora ao deputado Celinho do Citrocel que muito nos honra com a sua presença o senhor tem a palavra para as considerações finais bom dia ainda boa tarde meio dia boa tarde a todos a todas quero aqui fazer uma saudação especial ao deputado coronel Henrique deputado professor Irineu também ao prefeito Medioli cumprimentando o prefeito Medioli cumprimento a todos os demais presentes aqui na mesa convidados quero também pedir licença para mim fazer uma saudação especial a essas duas grandes lideranças amigos deputado Geraldo Pimenta que fez um grande trabalho nessa casa aqui e também o nosso querido Pinduca que também tivemos a oportunidade de trabalharmos junto nessa casa em uma das legislaturas que nós tivemos a oportunidade eu quero registrar primeiro a minha ausência um pouco mais cedo porque eu estava voltando de um voo do Vale do Aço mas só consegui chegar de confins até aqui nesse momento mas de forma muito rápida eu quero aqui hipotecar o meu apoio a minha solidariedade ao povo de Betim ao prefeito Medioli por tudo que ele tem enfrentado com Andrade Gutiérre com uma altivez de uma forma firme de uma forma forte por não concordar com uma cobrança injusta que Andrade Gutiérrez vem fazendo à frente da prefeitura e essa mobilização dessa casa aqui é a força que nós temos para que a gente possa reverter esta situação e aqui prefeito Medioli coronel Henrique professor Irineu eu acho que nós temos que tirar dessa casa aqui uma comissão de parlamentares de deputados para que a gente possa junto com o prefeito buscar junto ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais um entendimento de suspensão dessa decisão porque tal decisão tal decisão até agora proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais certamente vai impactar muito na vida da população do povo de Betim como já foi dito aqui em outros momentos essa retirada da receita de Betim da prefeitura vai consideravelmente trazer ainda mais dificuldades para a prefeitura continuar fazendo as políticas públicas importantes do povo que é a saúde que é a educação que é a segurança pública que é a infraestrutura todas as políticas públicas é muito importante e nós não podemos aumentar as dificuldades que as prefeituras estão vivendo numa crise que nós passamos hoje num país num estado que hoje as prefeituras tem pouca receita nós temos que unificar nossas forças políticas para enfrentar esse momento por isso de forma muito rápida coronel Henrique deixo aqui meu apoio quero aqui me colocar à disposição para que a gente possa buscar todo entendimento junto ao Tribunal de Justiça que é o órgão que tem o poder de suspender tal pagamento para que todos vocês possam sair de uma luta igual a essa vitoriosos porque não é justo essa cobrança então muito obrigado a todos vocês conte conosco nós estamos aqui na Assembleia à disposição do povo da população e do prefeito e da Câmara Municipal de Betinho um grande abraço para todos muito obrigado deputado Celinho sempre ativo na defesa dos interesses do povo muito obrigado pela sua participação eu antes de fazer as minhas considerações finais para o encerramento eu indago o doutor Bruno o prefeito se quer fazer uso da palavra vamos passar um vídeo agora prefeito já a manifestação agora acontecendo lá em frente a sede da Andrade Gutiérrez é pra lá é pra lá é pra lá não vai subir lá pra Assembleia de novo prefeito Vitor Medioli para as suas considerações finais bom agradeço muito agradeço de coração essa iniciativa do deputado Coronel Henrique as belas palavras de apoio de conforto até do professor Ireneu do Celinho do Cintroceu do deputado Wellington Prado que teve que sair voltar a Brasília agradeço penhoradamente esse povo que está na rua mostrando a sua indignação e quanto poderia ser dramático para Betim sofrer esse bloqueio eu acho que esse episódio com a fé que eu tenho em Deus ele foi provocado por uma série de fatores que não depende de nós nós somos pessoas pequenas somos pessoas que não tem muita importância nesse mundo mas as ações que são levadas à frente num conjunto de sentimentos de vontade acabam revelando revelando um justo caminho a corrupção destruiu esse país a corrupção destruiu esse estado destruiu Betim disso eu estou plenamente convencido e se nós não libertarmos dessas indignidades nós continuaremos a pagar cá o Brasil não vai para frente sem tomar uma atitude eficiente e altura da gravidade que nós estamos enfrentando tanto ontem também foi um dia muito especial para nós praticamente sem querer acabamos recebendo informações que nos levaram a mostrar a falsidade desse documento e eu já tive na minha vida um episódio um episódio muito triste muito forte muito profundo e recorri a São Judas Tadeu e ontem era o dia dele nós tínhamos marcado de ir a uma missa às 18 horas justamente às 18 horas chegou a informação certa que nos deu como desvendar esse absurdo crime essa falsidade que aí aconteceu portanto além de agradecer todo mundo eu respeito a crença de qualquer um agradeço aquele público São Judas Tadeu porque nos ajudou muito e o santo das causas impossíveis parecia impossível poder chegar a ter essa documentação essas provas mas Deus é grande São Judas Tadeu é forte e nós chegamos a isso continuaremos até o último instante a defender o interesse de Betim em todas as instâncias estão preparados para isso de cabeça erguida de alma lavada a gente está se sentindo também leve porque defendemos sempre nos baseando na verdade a verdade dos fatos e a verdade às vezes é dura de ser defendida mas ela acaba sempre prevalecendo tanto concluo aqui agradecendo a todos vocês a todos aqueles que estão na rua a toda Betim para que continuem unidas unidas não mantenham-se de mãos dadas porque não está vencida essa coisa e a estruturação desse mal que destrói hoje o país destrói o nosso estado ela é muito profunda é muito resistente temos que continuar até o último instante até a última instância para podermos ganhar muito obrigado a todos muito obrigado prefeito abra a palavra agora para o vereador Kleber para as suas considerações finais presidente da Câmara Municipal de Betim boa tarde a todos cumprimentar a pessoa do seu vitório todos aqui presentes na mesa em nome da Cleusa eu cumprimento todos aqui dentro aqui do plenário e dizer que o povo de Betim deputados aqui presentes contam com o senhor como eu disse anteriormente essa luta não é do seu vitório não é do prefeito de Betim mas de toda cidade que necessita desse apoio da Assembleia então contamos muito com os senhores aqui presentes dessa solidariedade com o povo da nossa cidade que se não houver uma reversão ou uma suspensão a priori dessa dívida o povo de Betim vai sofrer então contamos com os senhores muito obrigado por ter aberto a casa aqui obrigado aos senhores vereadores que estão aqui quase que em sua totalidade trouxeram aqui toda a equipe obrigado de coração a todos os vereadores que atenderam o chamado da casa e obrigado senhores deputados que não que fiquem juntos da população e juntos com o nosso prefeito tenho certeza que o tribunal vai rever essa decisão muito obrigado muito obrigado presidente da Câmara Municipal de Betim com a palavra agora o professor Ineu o deputado professor Ineu vai fazer a leitura aqui dos requerimentos produtos dessa audiência que eu e o professor Ineu já assinamos para que seja aprovado agora na parte da tarde na comissão de participação popular com a palavra o professor Ineu para suas considerações finais eu quero mais uma vez cumprimentar a disposição do cidadão de Betim por enfrentar uma luta dessa que não é fácil mas vocês podem ter certeza que quem acompanha a vida do prefeito Medioli quem acompanhou a vida dele sabe que já passou por dificuldades piores do que esta e certamente ele como timoneiro da cidade de Betim nós junto com ele vamos conseguir virar esse jogo não tenham dúvida disso me coloca me colocar mais uma vez aqui como deputado da cidade até porque viu prefeito eu tive lá em Betim quase dois mil votos e tenho o compromisso e a responsabilidade de lutar pela cidade então estarei junto com vocês dioturnamente então nós já está assinado aqui os requerimentos o primeiro deles é que essa casa encaminha as notas taquigráficas para os órgãos de justiça tribunal superior tribunal de justiça e STF e a prefeitura de Betim o segundo é que a gente está pedindo aqui nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada uma audiência de convidados para debater o bloqueio das contas municípios junto com os representantes da empresa Andrade Gutierrez então nós vamos convocar Andrade Gutierrez aqui para vir aqui responder sobre isso tá assinado também pelo deputado coronel Henrique e o terceiro requerimento que é fruto dessa audiência que nós estamos encaminhando também nos termos regimentais ao tribunal de justiça os novos documentos apresentados do processo para que reconsidere a decisão em se bloquear as contas do município de Betim então que a prefeitura possa estar encaminhando que junto a gente encaminha esse requerimento para o tribunal para que ele reconsidere reavalie novamente esta decisão então é isso gente parabéns mais uma vez para o morador e cidadão de Betim parabéns para as lideranças políticas para os vereadores é assim que a gente une e a gente tem que unir nos momentos difíceis porque nos fáceis todo mundo vem mas nos difíceis é que a gente sabe quem é quem na história quem verdadeiramente defende a cidade e quem é contra a cidade então é isso que a gente precisa demonstrar nesse momento grande abraço muito obrigado muito obrigado deputado professor Ineu muito obrigado deputado professor Ineu conseguimos eu cabe a mim eu vou tecer as minhas palavras de consideração final um resumo do que tudo nós vimos aqui foi dito muito sobre a coragem do prefeito coragem coragem é uma virtude nobre dos grandes soldados e eu também digo prefeito que mais do que coragem não adianta coragem sem competência preparo técnico profissional e experiência senão essa coragem seria em vão e mais do que coragem o senhor empresta para a população de Betim com essa liderança típica da experiência que o senhor tem da competência que o senhor tem está aqui com o senhor o senhor se lembra que eu com menos de um mês de eleito eu estive lá na sala do senhor na prefeitura de Betim oferecendo o meu mandato à disposição e eu fico muito feliz de hoje termos uma ação prática já fruto dessa minha atuação parlamentar então eu nessa manhã eu mais uma vez tive a oportunidade de aprender com o senhor e sobretudo aprender com a liderança aprender com a liderança que o senhor teve e com a capacidade que o senhor teve de montar uma equipe de trabalho tão comprometida e aqui eu faço referência ao meu amigo doutor Bruno mais uma vez não posso deixar de citar a Mércia a Mércia mais uma vez merece esse destaque e falando da Mércia eu não poderia deixar de citar a Valdirene a Cristiane que são as mulheres eu vejo aqui e eu não sei eu não sei se vocês observaram nós temos uma maioria feminina aqui nessa plateia hoje e isso certamente tem um significado todo especial eu acredito que nessas horas de dificuldade nessas horas em que a população sente que vai ser atingida nos seus direitos mais elementares eu acho que fala mais forte prefeito a sensibilidade feminina a sensibilidade da mãe preocupada preocupada com o sofrimento dos seus filhos então eu digo que é uma mescla é uma mescla de uma liderança forte de um soldado guerreiro de um soldado experiente como nosso prefeito e também de guerreiras e guerreiros unidas nesse mesmo espírito eu penso que as vezes é no caos que nós conseguimos evoluir é na gestão do caos que a cidade se une e parte para novas agendas positivas eu conversei com o senhor já há quase um ano atrás sobre as agendas positivas que eu gostaria de levar para Betim então certamente depois dessa batalha em que nós sairemos mais fortalecidos o que eu pretendo é que em próximas audiências nós façamos discussões positivas para a cidade de Betim eu destaco eu tenho acompanhado aqui prefeito o destaque que o senhor tem lá investimentos em saúde investimentos em segurança pública nós já conversamos e eu já deixo aqui para que a gente possa sair daqui otimista pensando em pautas positivas no futuro o senhor sabe da minha briga para levar para Betim as escolas cívico-militares eu sou presidente da frente parlamentar em defesa das escolas cívico-militares na assembleia nós já conversamos a minha preocupação é com a educação das pessoas de forma efetiva trazendo fato novo eu sempre falo que a educação não é a melhor solução a educação é a única solução para que a gente para que a gente efetivamente consiga melhorar e modificar o padrão futuro alterando a percepção que cada um que cada um tem dos seus representantes só uma população educada só uma população bem formada é que irá escolher no futuro melhor os seus representantes sabendo cobrar e a gente eliminar de uma vez por todas esse câncer da nossa vida pública que é a corrupção que é a fraude que é tentando através de desvios de dinheiro público ou de fraudes como o senhor demonstrou aqui na manhã de hoje atingir aquele que mais precisa que é o trabalhador que é a população que sofre que é aquele que precisa de saúde aquele que precisa de segurança e os investimentos em educação ficam muito prejudicados então tenho certeza absoluta mais uma vez eu disse aqui no início das minhas palavras que o maior desafio do meu mandato é buscar o dia a dia fazer justiça entender as necessidades justas de cada cidadão já foi dito aqui que é na cidade que as pessoas vivem é lá na cidade de Betim que cada um vai retornar ao final do dia de hoje vai reencontrar a sua família e vai dizer eu tenho esperança porque eu encontrei no dia de hoje pessoas que me ajudaram pessoas que estenderam a mão e às vezes prefeito nem sempre a vitória é o mais importante mas sim a união da população que fará com que nós consigamos vencer batalhas no futuro agradeço profundamente essa oportunidade de ter sido ter tido privilégio de ter sido procurado pela prefeitura de Betim para liderar essa tarefa que eu considero que é o início de uma trajetória de sucesso para Betim tenham todos uma boa tarde retornem para Betim com a certeza com a certeza de que estaremos aqui como verdadeiros soldados muito obrigado a todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos Brasil acima de tudo boa tarde